As duas Coreias concordaram em marchar juntas nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Asiáticos de 2018. O ato será sob uma bandeira neutra da Península Coreana e com o nome Coreia. Os países vão formar equipes conjuntas em alguns esportes, de acordo com a declaração de Seul e Pyongyang. Em uma cúpula histórica em abril, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in concordaram em participar conjuntamente de alguns eventos esportivos internacionais. Funcionários das duas Coreias se reuniram nesta segunda-feira e chegaram a vários acordos para fortalecer as relações esportivas. Os Jogos Asiáticos serão realizados na capital da Indonésia, Jakarta, e em Palimbão, de 18 de agosto a 2 de setembro. A reaproximação na Península Coreana começou no início de 2018. Os esforços diplomáticos se aceleraram desde então, levando a uma cúpula histórica entre Kim e o presidente americano Donald Trump em 12 de junho em Singapura.